Olá, te convidamos a embarcar a partir de agora no universo de atividades que acontecem aqui na Diocese de Crato. Agenda aí! Hoje às 7 horas da noite, nosso Bispo Dom Gilberto Pastana preside a Missa e a Hora da Graça de São João Paulo II no Seminário Propedeutico em Crato. Na ocasião, acontece a vestição dos seminaristas. Amanhã, a Legião de Maria renova o seu compromisso de fidelidade à Nossa Senhora na Solenidade de Assis, que é a grande festa desse movimento. A missa vai ser na Catedral Nossa Senhora da Penha em Crato, às 5 horas da tarde. Até domingo, a Pastoral de Romaria da Diocese de Crato promove a Semana Padre Cícero em Juazeiro do Norte, em comemoração ao aniversário do Patriarca do Nordeste. A programação conta, por exemplo, com uma conferência para discutir as estratégias do Padre Cícero em defesa da mulher, um encontro com as rezadeiras e rezadores de renovação e, é claro, o tradicional corte do bolo que este ano tem 175 metros. Para saber os dias, horários e locais, é só você acessar o site da Diocese de Crato. Domingo, a Paróquia de Palmirim promove, às 8 horas da manhã, na Igreja Matriz, o terceiro encontro de espiritualidade para homens. Também neste domingo, no mesmo horário, a Paróquia São Cristóvão em Juazeiro do Norte realiza sua assembleia. A gente fica em sintonia, rezando para que seja este um momento de muitos frutos pastorais e espirituais. De segunda até quinta-feira, Dom Gilberto vai estar em Quixadá, visitando os seminaristas que estão por lá, dando continuidade aos estudos em teologia. Nossa oração por todos eles. Terça-feira, as aulas da Escola de Liturgia vão ser retomadas na Paróquia Nossa Senhora de Fátima em Crato. O tema será Tríduo, Pascal e Páscoa. É às 7 horas da noite. Participe! Vamos encerrando por aqui. Obrigada por sua companhia e até a próxima semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Fátima Legendas por Querida Criança de Fátima